Hoje eu vou fazer um passeio da Alta Montanha, o passeio para a maior montanha, a mais alta no caso da América Latina. E o passeio começa assim, cedinho, 8 da manhã e a van já estava na frente de minha hospedagem para me buscar para fazer esse passeio. Durante todo o trajeto, o guia vai te explicando absolutamente tudo sobre as cordilheiras dos Andes e sobre o passeio. O passeio dura 12 horas, então eu te recomendo que vá com roupas confortáveis e leve uma roupa de frio, porque lá em cima, no topo da montanha, certamente você vai sentir frio. Bom, viajante, a gente acabou de chegar na primeira parada do dia. A gente está agora já numa região dentro do que seria as cordilheiras dos Andes. E a gente fez a primeira parada aqui nesse lugar chamado Catilta, que é um lugar conhecido por conta das águas termais, justamente porque a gente está aos pés de alguns vulcões. A gente parou para tirar umas fotos e aí a gente andou, atravessou primeiro por aquela pontezinha ali, está vendo? Aquela ponte é uma ponte tipo de madeira e ela vai balançando assim, dá um pouquinho de medo de morrer de repente. Justo, tem gente ali acampando, bem aventureiros, bem adventores. Nesse momento do passeio, o guia pediu para todo mundo fechar os olhos e abrir-se só quando ele mandasse. Dá uma olhada nesse visual. Esse dique é artificial e fica onde antigamente tinha um pequeno vilarejo. Toda essa água vem do alto das montanhas e quando chega no verão, as geleiras derretem e preenchem todo esse dique, que é responsável pelo abastecimento de água de toda a província de Mendoza. Voltamos para a estrada e as paradas são um pouco rápidas, porque tem muita coisa para ver e para fazer. Nossa próxima parada vai ser num café, para tomar um cafezinho da manhã, tomar uma água e ir no banheiro, para então a gente seguir viagem para a parte mais emocionante e distante da viagem. Lembrando que são 12 horas muito intensas, por isso é muito importante que você se hidrate bastante para não passar mal. A gente fez uma parada agora para tomar uma água e comer alguma coisa. A gente já está aqui há duas horas de passeio, mais ou menos, e falta bastante coisa. Estava olhando no mapa onde é que a gente está exatamente, a gente está num lugar chamado Ospachata. É tipo uma velhinha, assim, sabe? É bem pequeno. Olha quem está aqui, que eu não tinha visto. Hum! Essa montanha coberta de gelo que vocês podem ver é a Concagua, a montanha mais alta da América Latina, que também é um vulcão inativo e uma geleira pré-histórica. Uma coisa que pouca gente sabe é que toda essa região de Mendoza e da Cordilheira dos Andes, antigamente fazia parte do Oceano Pacífico. Acontece que o movimento das placas tectônicas se chocaram, surgindo então essa parte continental com tantas montanhas. Ainda hoje, é possível encontrar fósseis de peixes, animais marítimos e também plantas que são típicas do Oceano Pacífico em toda essa região. É incrível pensar o quanto que as coisas podem mudar em milhões de anos. E agora, a parte mais emocionante do passeio. Hora de subir a montanha. É bem difícil, dá muito trabalho e dá muito medo também. Bem, é uma subida íngreme e não cabem todos os carros. Sempre parece que a qualquer momento a gente vai cair de lá de cima. Mas te prometo que a vista compensa todo o risco. Bom, a gente fez uma parada para almoçar. A gente está justamente numa vila. A gente já visitou. Essa vila... Calma aí, né? Vamos dar contexto. Essa vila é a última vila antes da fronteira com o Chile. É uma vila que hoje está abandonada. É uma vila fantasma. Porque o que aconteceu é que tinha uma linha férrea que passava por aqui. Aconteceu que desativaram a linha férrea. E com a desativação veio aí a queda da vila que parou de funcionar. Preços. Saiu por R$3.500 o almoço com a bebida e com a sobremesa. O que é um preço assim, mais ou menos. Eu não vou dizer que eu achei um preço bom. Eu vou dizer que o preço é bom porque a gente está no meio do nada. Numa região que não tem nada. Não tem mercado. Então eu entendo que o preço é mais alto. Mas a comida não estava lá. Essas coisas não. Essa pequena vila é a última antes de chegar efetivamente em território chileno. Infelizmente, depois da desativação da linha férrea, só existem ruínas, escrombos e construções inacabadas. Poucas pessoas vivem. Na verdade, somente duas pessoas vivem nessa vila. Um casal que decidiu abrir um restaurante para turistas. De resto, todas as pessoas que trabalham aqui não vivem aqui dentro. E essa maravilha natural que você está vendo é a Puente de Linca, ou a Ponte Inca. Basicamente, é uma ponte natural formada por diversos sedimentos de minerais que, aos poucos, foram se acumulando e se transformando nessa ponte maravilhosa. Nessa região aqui, tinha justamente um hotel aristocrático com águas termais, que infelizmente foi por água abaixo durante uma avalanche que matou todos os 17 funcionários que trabalhavam no local. Essa construção embaixo da ponte fazia parte do hotel e tinham várias salas de banho com águas termais. Infelizmente, o acesso está proibido, tanto por conta do risco envolvido, quanto também em função da preservação do patrimônio histórico. Ah, e tá vendo aquela capela ali? Ela foi dedicada à Virgem das Montanhas. E foi a única construção que sobrou durante a avalanche. Por incrível que pareça, enquanto o hotel foi completamente destruído, a capela sobreviveu. Um verdadeiro milagre. Esse passeio, sem incluir o almoço, me saiu por 10.800 pesos argentinos, o que equivale a mais ou menos 145 reais. Eu não preciso dizer, as imagens falam por si. Valeu muito a pena, valeu cada centavo, e eu digo sem medo. Se você vir para Mendonça, na Argentina, esse passeio é obrigatório para que você conheça todas as belezas naturais dessa região e toda a sua história fundamental. Eu te vejo numa próxima. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. E também coloca aqui o seu comentário. Eu quero saber o que você achou. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho